Frite uma linguiça picada em um fio de óleo e adicione 3 dentes de alho e uma cebola picada. Adicione 6 folhas médias de couve picadas o mais fino possível. No liquidificador bata 500 gramas de batata cozida em 200 ml de água. Acrescente o caldo da batata na panela e misture bem. Adicione 200 ml de água e sal a gosto. Se preferir menos cremoso, adicione mais água.